Mas caí denco, caí denco Pero, está aqui muito muito emocionante Sei de coa, doctor É muito emocionante Tabo Sim É bom ovo para ser oitado Sim Ahorrego a Rebossal da E-M1 Ahorrego a Rebossal da E-M1 Ahorrego a Rebossal da E-M1 É lindo o que é o Brasileiro É bom, o Brasileiro é bom Vai ser, é bom É o Brasileiro, vou ter o Brasileiro Ahorrego a Rebossal da E-M1 Frega a Rebossal da E-M1 É tín su gai, torra mí, tá a su favorito Shorty de um player, então a mim tá José Mourinho E gusta atacar, e me gusta sumir meto field Então ora é a Abizona, meto birra Schofield Of Copperfield, do Chino Warrifield Mi botava o Romeo, Styli Shakespeare Nota Bethany Spears, pero Eddie é que más É que tá on top, é que ba Shorty, shorty, so fly, bassa lá com dois guys Pero eu tô shorty nota um berro Yei, minum notas daddy, ama nada dos daddy Shorty, aqui sumir, cima de Shorty, no tombe No, shorty, no tombe No, shorty, no tombe No, no, no E na po decidi Si, si Shorty, cima de Shorty, cima de Mesma putri, que tem por si E de um sábado, cima doble Uma e sin, dois pupil Deus, me te pico Manira, me te pico Chico, me on, algo com nada E dicho Te se me batinando, compro onde Contra a data, quita malo, estivo, no Compari, nada Shorty, tá preso game Shorty, tem su frame Nota deudio, deudio, pero shorty, nota flash Shorty, tá mi body Mano, eu entico se pavi Pero ora no está junto, no tem no vida Codinho Friendzone 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 Nesta corredra, tá vengo Chillzone Chillzone Shorty, shorty, se tá fly Vacila com dois guys Pero eu tô shorty, não tá um be Yey Niu, não tá steady Amando steady Shorty, que isso Simade Shorty, não tá um be No Shorty, não tá um be No Shorty, não tá um be Yeah No E não pôr decidir Shorty, se tá fly Fly, man, e bird Vacila com dois guys Ami, Teddy, third Edi, cumi, é da player Nade, cuen, ditoy Passo su game, tá advanced Game, bro Ima pontele Kimo, freno, pensa Edi, enta, herte Passo ensa Pero me sa Maneta, hi, sué Shorty, te ril Pônenos vir, we É que un, é que más, é que dos Luz, pero Orega intei Amita, é sum Feroz Blush, blush, blush Tôr custo undercover Ora, me dá serga jesu Gaita, stevie wonder Shorty, so hot Cu, eta, changea weather Eta, zerga jé Pero, amita, taste better Me dá hungar oil Pero a mi boi clever E cansa mi sistema Pero shorty noto um record Shorty shorty sou o fly Vacilar com dois guys Pero eu tô shorty notar um beijo Yeah, nenhum notar steady Amanando os debis Shorty é que sou no cima de Shorty noto um beijo No Shorty noto um beijo No Shorty noto um beijo No E não pude decidir